É um Brasil difícil de se reconciliar com a torcida brasileira. Tipo assim, é um contexto difícil para, tipo assim, poxa, beleza, é um Brasil novo, é um Brasil diferente, quero ver, vamos lá, vou tentar mais uma vez. E aí não... não. Tipo, começa de novo, aquilo empolga, vamos lá, vamos agora, o Vini Jr. vai ser o melhor do mundo, com certeza, bora que bora. E aí chega para jogar, e aí não é só pelo jogo por si só, né? A gente analisa também o impacto da coisa toda, assim. É do tipo, é do seu Zé da Esquina, é da sua mãe, que assistiu o jogo e vira e fala assim, nossa, hein, mas não jogou nada, e aí você vai falar o quê? É, entendeu? Você vai falar, é, por quê? Porque, assim, eles não têm a obrigação de se reconciliar com a seleção brasileira de alguma forma. A gente nunca foi assim, né? Eu acho que a análise é mais profunda sobre isso também. A gente sempre ganhou, eu acho, né? Ganhou muito. Então, é fogo. O brasileiro gosta de ganhar, né? A nossa relação com o esporte, ela é assim, não só no futebol. Pensa, você que é um cara do vôlei também, né? Você gosta e tal. O quanto o espaço do vôlei diminuiu nos últimos tempos? Foi, eu estava conversando essa semana com o meu professor, e eu falei, cara, não é possível que em 2016 a gente ganhou uma Ouro Olímpico em... são oito anos, né? Quase, é, oito anos, né? É, oito anos, eu olhando assim para eles, não é possível que uma geração inteira foi destruída. Assim. Porque, ah, o Brasil perde... No feminino leva... Leva fumo. No masculino leva fumo. E aí você fica assim, cara, não é possível que em um período de oito anos você, uma geração inteira, foi embora, assim. E... Só que aí, beleza. Aí o Bernardinho volta, aí tem... Aí volta de novo. Não, agora vai. Bernardinho vai. Aí, pum, leva fumo. Então você perde um pouco esse lugar, assim, sabe? Você fica assim, desesperançoso. Parece que é o Brasil, é assim. Tem pessoas que são diferentes, mas para alguma coisa a gente é um pouco assim. Você fica assim, caramba, eu quero ganhar. Eu acho que... Isso é uma análise maior para mim. Eu acho que, na verdade, o esporte em geral para o brasileiro tem a ver com a autoestima mundial, assim. É, exato. A gente tem muito... Perdeu demais em outros aspectos. E o futebol e os outros esportes era uma forma de falar, olha aqui, ó. A gente é brabo aqui, ó. Daqui vocês não passam. E aí a autoestima nossa vai embora, assim. Sabe? Quando a gente está perdendo. É uma análise mais profunda, eu acho. É um bom ponto. Eu estou escrevendo um artigo para um livro que fala muito sobre como o futebol é o espelho da nossa alma como povo. Sempre foi. Desde sempre. E como sempre o futebol foi esse lugar. Como o Ayrton Senna era esse lugar. Como o vôleibol. Depois que o Brasil parou de ganhar no futebol, o vôlei tomou esse lugar. Porque o vôlei ganhou muito. De 2000 até 2016. Ganhou muito. Ganhou tudo. Tanto o masculino. Aí as meninas eram as amarelonas. Até Pequim. Aí ganharam. Caiu um pouco esse estigma e tal. Mas aí não ganhar mais, aí as pessoas largam. Porque agora vamos procurar. Agora o Brasil é o país do surf. Foi. Aí, pô, legal o surf. Aí, pô, é o país agora do skate. Porque tem a Raíssa e tal. E está ganhando. Então, a gente vai buscando desesperadamente alguém que justifique para a gente que a gente é um povo que vence. Porque no nosso dia a dia, vamos dizer que nós não estamos ganhando muito. No nosso dia a dia de povo, a gente não tem ganhado muito. Então, o buraco realmente é mais embaixo. e a seleção é mais uma decepção, né? Que você, quando ouve as pessoas falarem, ah, mas eu nem assisti, sabia que vinha danada e tal. É mais complicado. O Neymar estava lá ontem. E aí as pessoas perguntam, né? Se com o Neymar seria diferente. Você acha que seria diferente? Olha, se o Neymar conseguisse não se lesionar, ele seria a primeira de tudo. Desculpa, eu fui ácido nesse comentário. Porque a gente estava conversando no pré-live, né? Que o Neymar, hipotético, era o melhor jogador de todos os tempos. Era o novo Pelé, né? Era o novo Pelé. Então, ele não tem culpa de alguém ter enfiado a porrada nele e lesionar. Lógico que não. Mas ele tem culpa se na hora de ter que descansar, ele não descansou. Entendeu? Então, a gente tem essas questões. Mas, enfim. Com o Neymar, eu acho que seria diferente porque era um jogador de drible curto, como eu estava conversando. O Savinho é um jogador de drible curto também. Por isso que ele se deu bem. Porque o Brasil, ele demora, demorou e consegue, mas consegue hoje, de uma forma um pouco mais gradual, formar esses jogadores que dão esse drible mais curtinho, da inventividade, né? E o Neymar é um desses caras que consegue, do nada, tirar uma caneta, tirar um chapéu, tirar um passe que ninguém vê. Ele tem esse potencial. Mas a gente sabe que ele não tem mais tanto físico. Mas o problema... Mas aí que tá. A gente vai ficar... É o Brasil, ok? É craque. A gente tem que realmente ter esses caras. Mas a gente vai depender sempre só disso? Sério. Eu fico pensando. A gente precisa depender disso? A gente não pode ter uma tática melhor apurada? Uma análise? Enfim. Eu acho que é muito pouco pra gente pensar... Pensar futebol só nisso, assim. Dá pra ser mais e ter um craque. Sabe? Eu acho que é muito ruim. Obrigado.